Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Valfrey de Simões, eu sou um dos fundadores do Grupo LPJ e sou o diretor de operações da Source Solutions. Vamos apresentar hoje o BudgetNow. O BudgetNow é um aplicativo essencialmente de suporte à gestão orçamentária. As principais características do aplicativo é que ele é mobile, essencialmente, foi desenvolvido, foi otimizado para celular, também está disponível em tablet e desktop, mas toda a experiência dos usuários, dos gerentes e diretores foi otimizada para trabalhar com celular. Uma outra característica muito relevante do aplicativo é que ele consulta todos os dados em real-time. Ou seja, aquilo que está acontecendo no RP está disponível para todos os gestores em real-time, usando para isso uma tecnologia SAP Fiori Gateway, que já é amplamente conhecida para os clientes da SAP. Uma terceira característica do aplicativo é que é muito valorizada pelos gestores, é a possibilidade de você consultar o máximo detalhe possível dos lançamentos realizados, daquilo que foi efetivamente gasto do orçamento. Sejam itens de compras, sejam gastos de consumo de estoque, gastos de lançamento de investimento financeiro, gastos com folha de pagamento, despesas de viagem, rateios e apropriações. Então, todos esses lançamentos podem ser detalhados em um nível muito analítico. Por exemplo, num processo de compra, você pode consultar o dado da nota fiscal, do pedido de compra, da requisição, quem solicitou, quem aprovou. Todas essas informações estão disponíveis no aplicativo. Outra característica importante do BudgetNow é que ele é plug and play com soluções SAP. Todos os RPs da SAP já estão disponíveis, seja SCC, Suite 1HANA, S4HANA. Você não precisa de infraestrutura adicional, basta usar o seu servidor SAP Fiori, que a maioria dos clientes da SAP já possui. E ele também é completamente compatível com o licenciamento SAP em vigor. Quanto ao modelo de comercialização, o BudgetNow está disponível por assinatura, ou seja, você não tem grandes investimentos em projetos e aquisições de licenciamento. É um modelo basicamente por assinatura, com base no número de gestores, no período de assinatura, no tempo de assinatura do contrato. E está rapidamente disponível para que você possa ativar, personalizar o aplicativo em torno de 4 semanas, no máximo de 4 semanas, o aplicativo já está disponível para uso de todos os seus gestores. Vamos apresentar aqui hoje um case de referência, que é a SelorMittal, que participou ativamente do desenvolvimento do aplicativo. E vamos ver alguns depoimentos aqui do cliente. Primeiro, em relação a como o desafio se apresentou. Então, vamos ver um depoimento da apresentação desse desafio. Sou Ricardo Guerra, gerente de controladoria da SelorMittal Brasil, Longos Latam. E eu estou aqui para falar um pouco do app de centro de custos, o BudgetNow, desenvolvido pela LPJ. A ideia surgiu no processo de orçamento de 2019, onde a gente identificou que a alta administração, alta e média administração dentro da empresa, tinha uma dificuldade em ter os dados em tempo real. E o app surgiu com essa ideia, de dele ser praticamente um extrato de conta corrente que a gente tem dentro dos nossos apps de banco, como se a gente tivesse também essa mesma função para o centro de custos que a gente é dono dentro da empresa. Então, em cima dela, a gente chamou os nossos parceiros da LPJ, que além de expertise que tem na área, um grande relacionamento com a gente, eles compraram a ideia. Bem, desafio colocado. Vamos falar agora um pouco como foi o processo de seleção do parceiro para desenvolvimento do aplicativo, no caso do grupo LPJ. Olá a todos. Eu sou Marcelo Campos, Business Partner de TI, na diretoria de Finanças, Governança, Riscos e Compliance da SelorMittal, segmento Longos Latam. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco a experiência que foi a cocriação desse app, o Budget Now. Essa demanda se iniciou a partir da solicitação de um dos gerentes da área, o Ricardo Guerra, de melhorar a experiência dos usuários, dos gestores de OPEX, gestores de centros de custos, através de alguma ferramenta que entregasse uma experiência mais intuitiva, mais rápida para o acompanhamento das despesas no dia a dia. Algo similar a um aplicativo de banco, um aplicativo de cartão de crédito. Eu busquei aí no mercado, fui em todo o ecossistema da SAP, como não encontrei uma solução que nos atendesse plenamente, trouxe alguns parceiros e aí a partir das conversas surgiu essa parceria com a LPJ da gente cocriar um aplicativo, unindo aí todo o nosso conhecimento do negócio com a expertise técnica da LPJ. Acho que foi uma parceria de muito sucesso, durante o projeto houveram colaborações muito importantes dos dois lados, que culminou nesse aplicativo, que hoje já nos atende, acredito que vai atender muito bem aí ao mercado. Parceiro contratado, vamos falar agora como foi o desenrolar do projeto, que teve como principal característica uma utilização de metodologia ágil e de uma participação muito forte dos usuários, dos gestores orçamentários, gerentes e diretores no dia a dia, para que o aplicativo ficasse o mais adaptável possível à rotina diária dos gestores. Olá, gente. Eu sou Kelly Sena, eu sou PO na diretoria de Finanças, Governanças, Riscos e Compliance Longos Latam, da Barcelona e tal Brasil, e eu vim aqui para compartilhar com vocês hoje como que foi a construção do Budget Now. Nós tivemos diversas entregas, na metodologia ágil, a gente foi faseando, a gente foi na técnica do Sense Respond, ou seja, a gente desenvolvia, testava aqui internamente no Squad, e aí depois a gente pedia algum cliente da informação que estivesse dentro da diretoria para usar essa informação, para fazer as críticas. Então, nós fizemos várias recapitulações, então a gente ia no cliente, o cliente testava, a gente coletava as sugestões dele, e aí a gente avaliava se fazia sentido, porque veio também algumas solicitações que não faziam sentido estar no app, porque ia comprometer a questão da performance. Então, assim, nós contribuímos efetivamente para que ficasse um produto, que fosse um produto funcional, com uma boa usabilidade e com uma performance que é uma performance que responde o tempo que a gente precisa da informação. E, por fim, vamos falar um pouco, vamos ouvir o depoimento de quais são os resultados que o aplicativo já está trazendo para a gestão orçamentária da Salomital. Então, aí, na minha percepção, os principais ganhos desse app é, com certeza, a informação na palma da mão, a informação mobile, que você tem acesso a hora que você precisar, online, extraindo as informações do nosso RP, o drill down de informações também, que a gente foi construindo isso ao decorrer do projeto. Hoje, o app está preparado para ir na informação no detalhe, então a gente consegue ver o número da nota fiscal, a gente consegue ver a RC, a requisição de compra, consegue ver o pedido, consegue ver quem aprovou esse pedido, quem aprovou essa requisição de compra, consegue ver detalhes da nota fiscal relacionada ao item, relacionada ao número, quando ela foi emitida, quando ela entrou no sistema. E o mais importante é que esse app ainda está em construção, então existe um roadmap desse produto. Então, se nós contribuímos, tem várias coisas que não estão no app ainda, mas que a gente já sabe quando que vai estar no app. E eu acredito que esse produto, ele é um produto que sempre vai ter um roadmap, sempre vai ter gente propondo melhoria para ele, e é isso. A gente fez essa contribuição, nós gostamos muito do produto, e espero que seja útil para vocês. Obrigada. A partir daí, a gente foi desenvolvendo a aplicação, e ela foi se tornando cada vez mais importante para a gente aqui. A gente está num processo hoje de melhoria contínua, mas a gente já consegue deslumbrar um futuro muito importante para ela aqui dentro. Ele, com certeza, aporta valor, e principalmente, uma função que é de dar agilidade na tomada de decisão, e um grau de detalhe que a gente geralmente não tem nos nossos relatórios. Então, ele está sendo muito importante, e a gente conta com os nossos parceiros da LPG para continuar desenvolvendo eles. Pois bem, vamos falar agora um pouco, indo direto para o aplicativo. É um aplicativo que tem um roadmap, isso é uma questão muito importante, além das funcionalidades já disponíveis, vamos falar de inúmeras outras funcionalidades que já estão previstas. São três versões anuais, e já disponível em um monte de jogos. Na versão atualmente disponível, que nós vamos exibir a seguir, nós vamos falar de orçamento de OPEX, orçamento de Centro de Custos, nós vamos falar de dashboards, que vão exibir essa informação de maneira muito clara, gráficos de bridge, nós vamos falar de detalhes da informação que podem ser consultados, como vocês vão ver a seguir. Na próxima versão, para de dezembro de 2020, nós vamos ter detalhamentos aí na parte de CAPEX, com toda a parte de projetos, ordens de investimento, também contar o mesmo nível de detalhe do OPEX, do Centro de Custos. Nós vamos ter informação de valores empenhados, não somente valores realizados nos projetos, e ordens de Centro de Custos, nós vamos ter valores empenhados também, e nós vamos ter uma questão de segurança também relevante, que é o NFA, ou o microfator de autenticação. Na versão de abril de 2021, nós vamos ter um nível de personalização das preferências de usuário ainda maior no aplicativo, e vamos ter uma outra informação relevante, que é o comparativo com períodos anteriores, comparando períodos de corrente com períodos anteriores, de 2019, 2018, toda a base de dados disponível. E, por fim, na versão prevista para agosto de 2021, nós ainda estamos em planejamento dessa versão, discutindo fortemente com os clientes do aplicativo qual vai ser esse plano de produto. Então, vamos agora para a apresentação do aplicativo usando para isso como um celular. Então, vamos demonstrar o uso do aplicativo Budget Now. Vou clicar no aplicativo, fazer o meu login, o login pode ser integrado com o single sign-on do RPSAP, né? E aqui nós temos a primeira tela do aplicativo. Vamos falar um pouquinho sobre essa tela. Então, é o gestor que logou aqui. Esse gestor, nós podemos ver no cabeçalho da tela aí, que ele tem uma lista de quatro sendicustos que a controladoria disponibilizou acesso para ele. E desses quatro, esse gestor colocou nas preferências dele aqui, eu vou clicar no botão de preferências, ele colocou aqui dois sendicustos nas preferências dele. Poderia colocar três, quatro, sendicustos, isto basicamente interfere para que o aplicativo, na hora que vai trazer, vai trazer os dados iniciais aqui para montar a primeira tela, para que ele possa ver rapidamente sem nenhum clique, eu apenas loguei na aplicação, ele já me mostra como é que está o resultado, nesse caso aqui do mês corrente, agosto de 2020, como é que está o resultado do sendicustos que ele administra. Então, no cabeçalho ainda eu tenho aqui a informação do período, agosto de 2020, a moeda que os números estão sendo apresentados, eu tenho uma opção de filtro rápido aqui para eventualmente retirar um sendicustos, colocar mais um sendicustos que eu vou manter aqui todos, e eu tenho três abas, a informação de mês, no caso agosto de 2020, a informação de acumulado do período, janeiro, agosto, e a evolução. Vamos analisar cada uma delas aqui. Então, a visão mensal, aí eu tenho nessa escala de cores aqui, uma escala cinza que representa os valores orçados para, nesse caso aqui, os quatro sendicustos, a somatória dos quatro sendicustos, e em laranja eu consigo ver o realizado da somatória desses quatro sendicustos. Eu posso ver que nesse período de agosto o orçamento desses sendicustos está estourado em 10,17%. É a variação percentual aí, está marcado em vermelho para destacar que houve um estouro orçamentário. Eu consigo aqui também fazer uma análise individual. Eu posso ver aqui que desses quatro sendicustos, apenas dois tiveram lançamentos, o sendicusto de manutenção, o sendicusto 1000 e o sendicusto 1230, que é a da informática, sendo que a informática está dentro do orçamento, menos 2,08% abaixo do orçado e a manutenção está acima do orçamento com mais 15,82% de estoura orçamentária. Eu poderia ver essa mesma informação aqui também somente os que estão abaixo do orçamento, abaixo ou igual ao orçamento, no caso zero para dois sendicustos, ou os que estão acima do orçamento no caso da manutenção, do sendicusto de manutenção. Vamos ver agora a informação na aba de acumulado. Como estão esses sendicustos na aba de acumulado? Então, em janeiro, agosto de 2020, o orçamento está dentro do orçamento a 3,06% abaixo do planejamento orçamentário. Eu posso ver para o acumulado dos quatro sendicustos. Eu posso ver também de maneira individualizada sendicusto para sendicusto aqui e a gente pode ver que nesse caso aqui todos os sendicustos estão abaixo do orçamento, inclusive a manutenção no acumulado ano. Da mesma forma, eu posso ver somente quem está abaixo do orçamento, somente quem está acima do orçamento, nesse caso, não tem nenhum sendicusto que está acima e posso ver também para esses quatro sendicustos. Eu posso ver a informação de evolução, ou seja, como é que foi mês a mês. De janeiro a agosto de 2020, a gente pode ver aí como é que está a realização. Então, a gente pode ver claramente pelo gráfico que nos meses de fevereiro, maio e agosto houve um estouro orçamentário. A partir dessa tela, eu também posso detalhar aqui na próxima aba uma análise individual. Ou seja, eu vou ver mês a mês, sendicusto a sendicusto, como é que está a informação. Aqui eu vou navegando mês a mês, maio, junho, julho, até o mês de seleção, no caso aqui, o mês de agosto de 2020. Caso eu queira fazer uma mudança no mês, eu tenho várias opções para fazer isso. Eu posso vir aqui tanto no cabeçalho e trocar, por exemplo, aqui para o mês de maio de 2020, e ele já vai atualizar os dados aqui para mim, eu posso ver que lá realmente estava bastante estourado o orçamento. Posso também voltar aqui para o mês de agosto e vir aqui na evolução. E na evolução, se eu estou percebendo aqui visualmente que o mês de maio está com a estoura orçamentária, eu também posso vir aqui e fazer um drill down a partir dele. Aqui ele já vai fazer o drill down e já vai pular para a próxima tela que é a análise do grupo de classe e custo. Então, essa aqui é a tela inicial da aplicação, onde já tem bastante riqueza de detalhes. Vocês vão observar que onde tiver essa setinha laranja aqui no lado inferior direito da tela, toda vez que tiver uma setinha dessas significa que tem um drill down possível. E na próxima tela nós vamos ver qual que é esse drill down. Continuando aqui o detalhamento do aplicativo, vamos agora para o segundo nível de detalhamento aqui da aplicação, em que nós vamos clicar aqui em cima do realizado, nesse R$ 1.029.029,00, e o aplicativo vai detalhar aqui esse lançamento desses 4 centímetros do mês de agosto de 2020 com base no grupo de classe de custos que está configurado no RP. Cada cliente tem uma configuração, então, a forma com que os valores vão ser agrupados aqui é uma configuração que o cliente faz conforme mais o VF. Então, nós podemos ver inicialmente aqui um grafo de bridge que é muito usado na gestão orçamentária e podemos ver claramente aqui em que houve nesse mês de agosto um estouro orçamentário e esse estouro, os grupos de custos que mais contribuíram para ele para o estouro foram um grupo de materiais, um grupo chamado não atribuído e um grupo de concessionárias. Se a gente clicar aqui em cima da barra, a gente consegue ver que o grupo de materiais contribuiu aí com mais R$ 82.355,67,00. A gente pode ver também essa mesma informação em forma tabelar. Então, a gente pode ver aqui todos os grupos de custos e eles estão aqui classificados aqui do maior estouro absoluto do caso do grupo de materiais com esses R$ 82.000,00 para os grupos que contribuíram menos. Eu posso ver também somente aqueles que estão a par dentro do orçamento, o abaixo dentro e o abaixo do orçamento, os que estão acima do orçamento. Então, esse é o detalhamento aqui por grupo de classe de custo. Vamos agora para o terceiro nível de detalhamento da solução. Nesse caso, os quatro centriculos que nós estamos selecionados. Nós, no mês de agosto de 2020, nós vimos aqui que o grupo de custos de materiais está com o maior estouro. Então, vamos entender o que aconteceu com esse grupo de custos de materiais. Vou clicar aqui no detalhe e a gente pode ver que esse grupo de custos ele é composto por duas classes de custos, material de informática e material de escritório. E a gente pode ver que ambos estão com o orçamento excedido. Então, essa avaliação aqui por grupo de classe, você pode ver que só as que estariam estivessem abaixo do orçamento, as que estão acima do orçamento. E aqui, naturalmente, é uma base de demonstração, mas poderiam ter dezenas, às vezes, de classes de custos aqui, que compõem um agrupamento de custos. Então, o próximo nível de detalhamento que a gente vai ver nessa solução aqui agora, e eu vou entender agora o que está acontecendo nesse material de informática, que é onde está o maior estouro orçamentário, R$ 42.355 de estouro. Então, dando um detalhamento aqui, nós vamos cair num conceito do aplicativo chamado origem do lançamento, ou seja, de onde veio o lançamento para realizar o orçamento. Nós temos aqui sete grupos de lançamentos pré-definidos, requisições e pedidos, processos de contas que encargam com nota, consumo de estoque, folha de pagamento, despesa de viagem, lançamentos diretos em FI e outros lançamentos, rateios e distribuições, e progressões de custos. Cada cliente pode colocar aqui, personalizar a descrição aqui para os seus usuários, para que eles entendam mais facilmente aqui para os gestores e os diretores entenderem como é a composição de cada lançamento desse aqui na aba de informações e nós podemos ver aqui uma distribuição aqui de onde vieram aqueles lançamentos. Esse é o detalhamento da origem do lançamento. Continuando o detalhamento aqui do aplicativo, nós podemos perceber que os maiores valores aqui estão em lançamento de requisições, pedidos, processos de compras que deram entrada em nota fiscal. vamos fazer um detalhamento aqui, mais um detalhamento, e aí nós chegamos aqui na lista de documentos, ou seja, todos os documentos para aqueles quatro sindicatos do mês de agosto de 2020, que compuseram lá o orçamento de agosto de 2020. Então nós podemos ver aí lançamentos de notas fiscais que compuseram o orçamento daquele mês até a presente data. Lembrando que nós estamos analisando os dados aqui em real-time. Então vamos agora para o último nível de detalhamento do aplicativo. Nós estamos aqui na lista de documentos, no caso aqui notas fiscais que concuseram o lançamento de agosto de 2020. Vou pegar aqui essa última nota fiscal aqui do dia 15 do 8 de R$ 440, para entender o que é essa nota fiscal. Então essa nota fiscal aqui a gente apresenta aqui quatro artes aqui de detalhes do documento do lançamento de custos. A gente pode ver que é um lançamento que foi dividido em quatro lançamentos aqui, um de 140, o documento de CO 9.225, R$ 140,00 na primeira parte do lançamento, depois um lançamento de R$ 100,00, um segundo lançamento de R$ 100,00 e um terceiro lançamento de R$ 100,00. Totalizando aí os R$ 440,00 do lançamento. Nós podemos ver que isso lançou por cento de custo R$ 1.000,00 da manutenção, na classe de custo Computer Software. Os dados, como que esse lançamento surgiu dentro da empresa? Nasceu numa requisição de compra, e afinal, 17298, sequência 10. O requisitante foi a Daniela Laranjeiras. Um foi um cartucho de toner preto, quem aprovou a compra aqui foi o dia 12 do 8, foi o Vinícius Tostáquio Lima, às 11h24 da manhã. E nós tivemos aí um outro item na requisição, um toner esse ano, o requisitante foi o Aron do Basílio, o aprovador também foi o Vinícius, e aí nós tivemos, enfim, quatro itens na requisição, quatro toners. após essa requisição de compra, tivemos um pedido de compra aí, final 17813, com também quatro itens, item 10, 20, 30 e 40. Podemos ver que o fornecedor escolhido foi a Static Toner, o material que foi utilizado, se tivesse algum texto no pedido de compra estaria aqui também. A condição de pagamento foi 30 dias da nota fiscal, e o aprovador aí nesse caso trouxe todos os itens, foi o usuário Marcelo Paiva no dia 13 do 8 às 21h18. Se houvesse mais de um aprovador no workflow de aprovação, todos os aprovadores estariam aparecendo aqui no aplicativo. E podemos também ver a nota fiscal que deu entrada e que efetivamente realizou o orçamento. É a nota fiscal 20998-001 emitido no dia 14 do 8 foi lançada no sistema no dia 15 do 8 e o valor total da nota foi de 440 reais e o apropriado no centro de custo aqui foi 140 no primeiro lançamento, 100 no segundo até totalizar o valor total de 440. É importante dizer que se houver, pode ser que essa nota fiscal atendesse a vários centros de custos diferentes. Então, nesse caso aqui, é por isso que a gente separou o valor da nota fiscal do valor apropriado no centro de custo. Nós podemos ver também se o XML da nota estiver na base do RP, nós podemos também ver a nota fiscal propriamente dita. Então, clicando aqui, a gente vai abrir aqui para converter o XML em PDF e podemos ver aqui o documento da nota fiscal da static toner com os nossos quatro toners aqui, preto, ciano, amarelo, magenta, no valor total de 440 reais. Outras características do aplicativo aqui em cima do cabeçalho vocês podem ver aí uma funcionalidade conhecida como breadcrumbs, ou migalhas de pão, onde você pode percorrer o caminho inverso da sua seleção. Então, eu estou aqui no último nível da aplicação, que é o detalhe do documento, eu posso voltar aqui para a lista de documentos, eu posso voltar lá para a origem do lançamento, eu posso voltar para a classe de custo, eu posso voltar lá para a primeira tela, para a tela de sede de custo. Então, isso aqui é uma funcionalidade que também facilita bastante a navegação de maneira bastante rápida e intuitiva. Outra característica importante aqui é a minha aba de preferências. nessa primeira navegação, a gente demonstrou para vocês aqui o modo de navegação aqui da aplicação como um todo, ou seja, a mais completa, obrigatoriamente eu passei pelo centro de custo, pelo grupo de classe, pela classe de custo, pela origem do lançamento, até chegar lá no documento e posteriormente no detalhe. Mas não necessariamente os gestores, os gerentes, os diretores vão querer fazer exatamente esse mesmo caminho do centro. Então eles têm aqui, além dessa primeira, mais três opções em que os saltos vão acontecer com base na escolha deles aqui. Então eu vou escolher apenas mais um aqui, vou pegar o último aqui, em que do centro de custo eu não vou olhar o grupo de classe de custo nem a classe de custo e já vou direto para a origem do lançamento, de maneira que eu posso ver todos dos lançamentos que caíram no meu centro de custo sem nenhum tipo de filtro de grupo de classe ou mesmo de classe de custo. Então aqui o aplicativo retorna para a tela inicial e quando eu detalhar aqui agora o valor do realizado, ele já vai trazer aqui para mim um milhão zero vinte e nove mil zero vinte e nove reais que foram todos os lançamentos realizados independente do grupo de classe, independente da classe de custo para aqueles quatro cem de custo do mês de agosto de 2020. Então nós podemos ver aqui que de nota fiscal entrou um valor de trezentos e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e aí eu posso vir aqui e detalhar todos os lançamentos aqui que ocorreram nesse período. Inclusive se houver algum estorno de algum lançamento ele também aparece aqui com valor negativo como é o caso aqui do último lançamento aqui de um valor de seis milhões de reais. Então vocês acabaram de ver o aplicativo BudgetNow cujas principais características são ser um aplicativo mobile de suporte à gestão orçamentária em real time com o máximo detalhe possível de consulta aos dados realizados e plug and play com o seu MP da SAP. Espero que gostem e fiquem todos bem. e aí de novo de novo e aí Tchau.